Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. 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 Amém. Bendito seja Deus, bendito seja o Seu Santo Nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o Seu Sacratíssimo Coração, bendito seja o Seu Preciosíssimo Sangue, bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar, bendito seja o Espírito Santo. Santo Paráclito, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a Sua Gloriosa Assunção, bendita seja a Sua Gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja São José, seu Castíssimo Esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem e M Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa, favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar. Ou que se recomendaram as nossas orações, tem de misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório, dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Imaculado coração de Maria, seja nossa intercessora. Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Fazer que eu vos ame cada vez mais. Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Fazer que eu vos ame cada vez mais. Coração de Jesus, que tanto nos ame cada vez mais. E a obra por ele iniciada. Também nos momentos de crise, a sua presença amorosa e fecunda se faz sentir. Empoemos o Cântico de Entrada Cristo venceu, aleluia Ressuscitou, aleluia O Pai lhe deu glória e poder Eis nosso canto, aleluia Este é o dia que o Senhor venceu Brilhante luz se iluminou nas trevas Nós somos salvos para sempre Cristo venceu, aleluia Ressuscitou, aleluia O Pai lhe deu glória e poder Eis nosso canto, aleluia Cristo venceu, aleluia Ressuscitou, aleluia O Pai lhe deu glória e poder Eis nosso canto, aleluia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Peçamos a Deus, irmãos e irmãs, perdão pelos nossos pecados Para que acreditando na misericórdia infinita Do Senhor que age profusamente em nossa vida Alcancemos as graças que são derramadas pelo coração de Jesus em nossas vidas Por isso cantando Peçamos, perdão Confesso a Deus, Pai, Todo-Poderoso E a vós, irmãos, confesso e peguei Por pensamentos, palavras, atos e omissões Por minha culpa, tão grande culpa Piedade, Senhor Piedade, Senhor Piedade de nós E peço a Virgem Maria Aos santos anjos E a vós, irmãos Eu peço que roguem A Deus que é Pai poderoso Para perdoar a minha culpa Tão grande culpa Piedade, Senhor Piedade, Senhor Piedade de nós Piedade, Senhor Piedade, Senhor Piedade de nós Piedade de nós Nós estamos celebrando hoje O sétimo dia de Maria Aparecida de Oliveira E pelo falecimento hoje de Ildeu Pereira Senhor Deus Senhor Deus, revestidos das virtudes do coração de vosso Filho Enflamai-nos com seu amor Para que, assemelhando-nos a Ele Possamos participar da redenção eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Escute a palavra do Senhor Escute a palavra do Senhor Escute a palavra do Senhor É levida, é verdade e é amor Escute a palavra do Senhor Escute a palavra do Senhor Escute a palavra do Senhor É vida, é verdade, é amor Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado Pedro e João ainda estavam falando ao povo Quando chegaram os sacerdotes O chefe da guarda do templo e o seu dos seus Estavam irritados Porque os apóstolos ensinavam ao povo E anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus Eles prenderam Pedro e João E os colocaram na prisão até o dia seguinte Porque já estavam anoitecendo Todavia muitos daqueles que tinham ouvido a pregação Acreditaram E o número dos homens chegou a uns 5 mil No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém Os chefes, os anciões e os mestres da lei Estavam presentes os sumos sacerdotes Anás E também Caifás, João, Alexandre e todos os pertenciam As famílias dos sumos sacerdotes Fizeram Pedro e João comparecer diante deles E os interrogavam Como que pode Ou em nome de quem vos fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes Chefe dos povos e anciãos Hoje estamos sendo interrogados Por termos feito o bem a um enfermo E pelo modo como foi curado Ficai, pois, sabendo todos vós E todo o povo de Israel É pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré Aquele que vos crucificastes E que Deus ressuscitou dos mortos Que o homem está curado diante de vós Jesus é a pedra que vós, meus construtores, despesastes E que se tornou a pedra angular Em nenhum outro há salvação Pois não existe debaixo do céu Outro nome dado aos homens Pelo qual possamos ser salvos Palavra da salvação A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra angular A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra angular Dá graça ao Senhor, porque Ele é bom Eterno é a sua misericórdia A casa de Israel agora o diga Eterno é a sua misericórdia Os que temem o Senhor agora o digam Eterno é a sua misericórdia A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra angular A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra angular Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegramos-nos e neles exultemos A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra angular Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação Ó Senhor, dai-nos também prosperidade Bendito seja em nome do Senhor Aquele em seus átrios vai entrando Desta casa do Senhor vos bendizemos Bendizemos Que o Senhor é nosso Deus e nos ilumine Aclamação, o Evangelho Aleluia, Aleluia Como o Pai me amou Assim também eu vos amei Aleluia, Aleluia Como estou no Pai Permanece em mim Pois todos que sofres aflitos Vinde a mim Depois encontrarão em vossos corações Graças ao meu Pai que me levou Ao pobre, ao pequenino Seu grande amor Aleluia, Aleluia Como o Pai me amou Assim também eu vos amei Aleluia, Aleluia Como estou no Pai Permanece em mim O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vossa Naquele tempo Jesus apareceu de novo Aos discípulos A meira do mar de Tiberíades E a aparição foi assim Estavam juntos Simão Pedro Tomé Chamado Dídimo Natanael De Caná Galiléia Os filhos de Zebedeu E os outros Dois discípulos de Jesus Simão Pedro Disse a eles Eu vou pescar Eles disseram Também vamos contigo Saíram Entraram na barca Mas não pescaram Nada naquela noite Já tinha amanhecido Jesus estava de pé Na margem Mas os discípulos Não sabiam Que era Jesus Então Jesus disse Moços Tendes Alguma coisa Aí Para comer Eles responderam Não Jesus disse Lançai a rede A direita da barca E achareis Lançaram Pois a rede E não conseguiram Puxá-la Para fora Por causa Da quantidade De peixes Então discípulo A quem Jesus Os amava Disse A Pedro É o Senhor Simão Pedro Ouvindo dizer Que era o Senhor Vestiu sua roupa Pois estava nu Atirou-se ao mar Os outros Discípulos Vieram com a barca Arrastando Arrastando a rede Com os peixes Na verdade Não estavam Longe da terra Mas somente A cerca de cem metros Logo que pisaram Em terra Viram Brasas Acesas Com peixe Em cima E pão Jesus Jesus disse-lhes Trazei alguns Dos peixes Que apanhastes Então Simão Pedro Subiu Ao barco E arrastou A rede Para a terra Estava cheia De cento e cinquenta E três Grandes Peixes E apesar De tantos Peixes A rede Não se rompeu Jesus disse-lhes Vim de comer Nenhum dos discípulos Se atrevia A perguntar Quem era ele Pois sabiam Que era o Senhor Jesus aproximou-se Tomou o pão Distribuiu Por eles E fez a mesma coisa Com o peixe Esta foi a terceira vez Que Jesus Ressuscitado Dos mortos Apareceu Aos discípulos Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Aleluia Aleluia Começou O Pai Permanecer Em mim Pois bem Meus irmãos E minhas irmãs Esses textos Pós Pascais Eles encarregados De uma De um pouco De espanto De medo De insegurança De Quer dizer Eles ficaram abismados Os apóstolos Mas que eles caminharam E viram que Jesus não estava mais ali Com eles Principalmente Os que estavam mais próximos De Jesus Certamente Certamente bateu Sobre eles Um certo medo Coisa que bate Na gente Sabe de vez em quando Medo Insegurança Quantas vezes A gente se sente Assim na vida Achando que a gente Está sozinho Que Deus não está Com a gente Que Deus nos abandonou Que Deus não está Mais aqui do meu lado Eu procuro Não olho Eu olho e não acho Pois é assim que Aqueles homens Se sentiram Igualzinho a gente Mas quando Jesus Começa a aparecer No meio deles Como ressuscitado Eles começam a perceber Que era Ele mesmo Todo mundo De figura Quer dizer O medo Que existia Passa Deixa de existir E passa A ser A coragem A vontade De construir Uma comunidade De apóstolos Para testemunhar Isso ao mundo Tudo se transformou É exatamente O que a Páscoa Faz com a gente O que fez com os discípulos A Páscoa também Faz com a gente Aquilo que é morto Aquilo que Não tem vida Começa a ter vida Começa a nascer Nós somos cristãos Da pós-Páscoa Porque a gente já sabe O que aconteceu Eles não sabiam Eles imaginavam Mas nós somos apóstolos Da ressurreição de Jesus Então a gente tem que viver Como ressuscitados Um dia alguém Dizesse para mim Mas é muito difícil Viver como ressuscitado Tá, se você acreditar Na morte Você não vai viver nunca Como ressuscitado Ou se você ficar Parado na morte Nunca A ressurreição Vai fazer parte Da sua vida Porque meus irmãos E minhas irmãs A gente tem que dar lugar No nosso coração Há uma coisa Há uma coisa muito fundamental Que é viver de fé A gente não deve largar mão Nunca Da fé Que Deus colocou Em nosso coração Para a gente viver todo dia Porque é dela Que nós Que nós dependemos Não é? Todos nós estamos aqui Reunidos por ela Sentados A mesa Com Jesus Ouvindo a palavra De Jesus Sendo por ela Alimentados Sendo alimentados Também pela Eucaristia Que é o próprio Cristo Porque nós vivemos De fé Então a gente Nunca deve dizer Que nós somos Um povo derrotado Somos um povo Sabe que perdeu a guerra Que não luta Que não tem coragem Por quê? Porque Deus Já nos deu tudo Deus é um Deus Largo na medida Ele não é um Deus Que não Isso não vou dar Para você não Não Isso não Isso é meu Não Deus é um Deus Totalmente Sabe Em concordância Com o ser humano Em tudo Ele nos deu tudo Nos dá tudo Eu já te dei a vida Já te dei? Então viva a sua vida Eu já te dei A alegria Para a sua vida Não é? Então seja feliz Eu já te dei a fé Para você Então viva a sua fé Agora não A gente incomoda Com tudo, né? Acho que tudo é muito pouco Que pouco Eu já fiz muito Ele já nos deu tudo E não foi pouco não Foi muito Ele nos dá todos os dias ainda Não é pouca coisa não Imagina a infinitude De graças Que o Senhor já fez Em nossa vida Se fôssemos contar A gente não teria condições Então É tomar posse Se ele quer Aí vai ter que Vai depender muito Do meu querer também Eu posso não querer Não Vou ficar aqui Vivendo essa misereza Aqui Senhor Vou ficar vivendo Aqui na pobreza Mendigando Então fica Mendigando A sua vida Você vai passar A vida inteira Mendigando E nunca vai se Banquetear Com o Senhor Porque tudo que ele tem Para oferecer Para você Ele já ofereceu Ele já te deu tudo E não foi pouca coisa Veja o que aconteceu Ali com os peixes O que Jesus falou Para Pedro Lança a rede Ali Pedro O que Pedro fez Lançou a rede Passaram a noite inteira Sem pescar Eles estavam desanimados Lógico Porque era A fonte de renda deles Era o trabalho deles Eles dependiam Daquilo para viver E também Eles se alimentavam De peixe E não tem peixe Como é que eu faço? Ah, vamos embora Senhor Estou um dia a dia Desanimei Na minha vida Minha vida não tem sentido Tem sim Só você ouvir O que o Senhor está dizendo Joga a rede Vai Passa você A sua parte Não deixa para amanhã Não deixa para depois Eu estarei com você Só confiar A gente confia com medo A gente é covarde A gente vai e não vai A gente Crê e não crê Ao mesmo tempo A gente tem Cheio de dúvidas Gente, como Como se a gente Estivesse vivendo Aquele tempo de Jesus Para quem que é o fantasma? Não é o fantasma É ele mesmo Então Se o Senhor tem tudo Para nos oferecer Então aproveite Beba da fonte Segura na mão do Senhor E caminha Para trás Para a frente É lá que o Senhor Te quer É lá que o Senhor Te quer É para a frente É passado O museu que vive Eu não vivo de passado Acho que ninguém vive também Ninguém quer A gente não precisa A gente tem um presente Tão bom E essa vida Em Deus E São lindos Os textos Dos discípulos De Amaus Que a gente viu É quinta É quarta e quinta Ontem Hoje esse texto Da Da pesca Quem dera ser Todos os homens Na terra Se dobrassem Diante daquele Que é O maior de todos Que é Jesus Cristo Reconhecessem mesmo Jesus com o Filho de Deus Certamente O mundo seria outro Aí eu vou trocar em miúdos Se eu dobrasse a minha vida Diante de Jesus Realmente A minha vida seria outra Não é essa Miseriza Mas uma fartura De bênçãos Que ele tem Para nos dar Todo dia E ele dará Por isso nós Confiamos no Senhor Sacrado Coração De Jesus Nós temos Imaculado Coração De Maria Bendito Sejas Ó rei da glória Ressuscitado Senhor da igreja Aqui trazemos as nossas ofertas Vê com bons olhos Nossas humildes ofertas Por que tempos Seja pra ti Que os sem dúvidas Se encontram Pauta de Deus Gente se doa Bom que se impona Aqui trazemos as nossas ofertas E com bons olhos Nossas humildes ofertas Tudo o que temos Seja pra ti Ó Senhor Ora irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória De seu nome Para o nosso bem De toda a Santa Igreja Ó Deus Pai de misericórdia Que Vossa imensa caridade Nos destes O vosso Filho único Fazer que formando Com ele um só corpo Possamos oferecer-vos Um culto Digno de vós Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Elevado na cruz Entregou-se por nós Com imenso amor E de seu lado Aberto pela lança Feijorrar com a água E o sangue Nos sacramentos Da igreja Para que todos Atraídos ao seu coração Pudessem beber Com perene alegria Na fonte de salvadora Por essa razão Agora e sempre Nós nos unimos A multidão dos anjos E dos santos Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade Ó Pai Vosso e Santo Fonte de toda a santidade Santificai Pois estas oferendas Derramando sobre elas O vosso Espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comem Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois A memória Da morte E a ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida O cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos Estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor A nossa oferta E nós O suplicamos Que participando Corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Que se passe presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo José Lanza E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança Da ressurreição Pois celebrando o sétimo dia De Maria Aparecida De Oliveira E pelo falecimento De Ildeu Pereira E de todos os que partiram Desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos ó Pai Dos vossos filhos Enfim nós os pedimos Tente piedade De todos nós Dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu castíssimo esposo Com os santos apóstolos E todos Os que deste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos o convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra Toda glória Agora e para sempre Amém Rezemos Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Amém Que a paz do Senhor Esteja com todos vocês Amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tem de piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tem de piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Dai-nos a paz Felizes somos nós Convidados A participar do Banquete do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Senhor Eu não sou digo De quem entreis Em minha morada Mas dizem uma palavra Eu serei salvo Que o corpo e o sangue De Cristo Nos guarde Para a vida eterna Amém Antes da morte E ressurreição De Jesus Eterna senha E se entregar Deus sem comida Bebida 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 Para nos salvar E quando amanhecer O dia eterno A plena visão Ressuriremos por crer Esta vida escondida no pão Para lembrarmos Da morte A cruz do Senhor Nós repetimos Como Ele fez Gestos, palavras Até que volte outra vez E quando amanhecer E quando amanhecer O dia eterno A plena visão Ressuriremos por crer Nesta vida escondida no pão E quando amanhecer O dia eterno O dia eterno A plena visão Ressuriremos por crer Nesta vida escondida no pão Cristo está vivo Ressuscitou para nós Esta verdade Esta verdade Vai anunciar A toda terra Com alegria Com alegria Irmãos A cantar E quando amanhecer O dia eterno A plena visão Ressuriremos por crer Nesta vida escondida Nesta vida escondida no pão Nesta vida escondida no pão E quanto amanhecer, o dia eterno a plena visão, ressurgirmos por crer nessa vida escondida no pão. E quanto amanhecer, o dia eterno a plena visão, ressurgirmos por crer nessa vida escondida no pão. Nessa vida escondida no pão. Oremos. Tendo participado do vosso sacramento de amor, imploramos a Deus que, conformados ao Cristo na terra, nos associemos no céu a sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Não precisa sentar não, pode ficar de pé. Pode ficar de pé. É que eu demorei para dar a bênção. Não, eu queria fazer um convite para vocês. Terça-feira agora, Padre Sérgio, estaremos ao vivo na TV Aparecida. No programa Aparecida Sertaneja com a Mariângela. Então quem tem a TV Aparecida, liga lá que nós estaremos. Nessa terça-feira, às 20 horas e 30 minutos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos todos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Oração Santo, o que ainda des o nosso encanto? Sempre serás Coração santo O que farás O nosso encanto Sempre serás Jesus amareceu Jesus te trouxe Pai amoroso Pra grande amor Aos teus pés venho Se tu me deixas Sentir das queixas Com meu Jesus Coração santo O que farás O nosso encanto Sempre serás Coração santo O que farás O nosso encanto Sempre serás Paróquia São Sebastião Apresentou A Santa Missa A Santa Missa